Fala galera, tá começando agora mais um vídeo, mano, tô um pouco meio animado aqui, mas, mano, pra titular, mano, sério, cara, eu não sei, mano, galera, isso que hoje, né, hoje, né, hoje o dia 1º de agosto, terça-feira, hoje tava de boa, né, na minha televisão e tal, e esquecivelmente eu vejo o vídeo do Naldinho chamado 24 horas tendo a reconquistar minha ex-namorada, né, que, no caso, a Aninha, e eu tinha feito um vídeo, acho que umas 3 semanas, que o Naldinho tinha um terminado, entendeu, tinha um terminado, e, é, mano, o Naldinho, tipo, ele fez outro vídeo, entendeu, tipo, com a namora dele e tal, tipo, pra ser até reconquistado, não sei, um bagulho assim, mano, meio que, é, virgem Aninha e tal, E, hoje, né, esse vídeo aqui, ele postou hoje, tá umas 4 horas aí, mano, eu fui assistir, né, de boa e tal, eu falei, rapaz, não sei, entendeu, ele ia dando reconquistar ela, entendeu, e não colocando ela, tipo, conquistar, conseguir e tal, não, no Tidum tá, e nem no, na thumb, né, tá, foi uma fodeira, tipo, meio que, tipo, não quer, então, tô no meio de ela, tem até um fode de um carro e tal, no diamante, Eu assisti o vídeo, e o vídeo, tipo, assim, mostrava que, tipo, assim, ele, tipo, assim, ele fazia um tudo pra ela, mano, eu vi do vídeo, tipo, toda ela falava, tipo, parece que ele ia acabar o vídeo, enquanto não conquistar, tipo, assim, o vídeo só acaba, assim, a Aninha, me pedir na mão de novo, tipo, voltar na mão comigo de novo, parece que o vídeo é assim, o vídeo foi de 3 minutos, entendeu, faltava 8, faltava, é, não, faltava 9 pra dar 14, mas, você tá dando a ver, mano, mas, tipo, assim, É, o Reinaldo, tipo, assim, finalmente, tipo, ele tentando fazer, tipo, comprando, tipo, um monte de chocolate, um monte de coisa, um monte de coisa, um monte de coisa, meio, mano, um monte de doce, comprando carro, um monte de coisa caro, um monte de coisa, tipo, assim, realmente, isso, nesse negócio de namoro e tal, negócio de amor, tipo, assim, você, tipo, não vai tentar conquistar, tipo, assim, você pode ter conquistado alguns doces e tal, mas tem que, tipo, você tem que mostrar o seu amor pra menina, entendeu, Você pode ter, tipo, uma bar chocolate, sei lá, um negócio caríssimo, um prédio pra menina, tipo, essa menina, a doida, tipo, mora em prédio, tem que mostrar o seu amor pela menina, tipo, assim, que você seja alguma coisa por ela, entendeu, e fazer com que ela goste de você, entendeu, Então, tipo, assim, graça, tava com a minha amizade, mas ele, mano, então, tipo, assim, parece que realmente eles voltaram na mão, mano, tipo, nesse vídeo, entendeu, e vou mostrar a parte que isso acontece, vou mostrar o vídeo todo, né, porque, pelo amor de Deus, e, é, vocês podem assistir, tipo, no canal do Ronaldo, mas, cara, se eu tô fazendo esse vídeo pra falar do que aconteceu isso, tá ligado, e, mano, mas foi, tipo, porque ele deu um doce pra ela ou alguma coisa, cara, não, foi porque, tipo, pela máquina, tipo, da, Da verdade, ele realmente provou isso, entendeu, e na máquina da verdade, cara, realmente, ele não faz, tipo, assim, isso realmente é essa parte da máquina da verdade, realmente, porque eu conheço o Ronaldo, eu sei, eu sei, tipo, essas coisas, tipo, de vídeo, de vídeo combinado, e todas essas coisas, então, tipo, assim, a máquina da, da verdade, realmente, tipo, assim, ele tava, cara, velho, não, realmente, tipo, tava, é, falando a verdade, e, cara, tipo, Meu Deus, então, vou mostrar, assim, que isso acontece, mano, olha, então, aí, né, e colocar, tipo, um monte, tipo, na máquina, então, e ela fez, tipo, acho que umas, três, quatro perguntas e tal, e, mano, eu vou pegar essa parte, essa parte, que, por aí, que começa, lá, Primeira pergunta, você realmente sentiu a minha falta durante esse tempo? Claro, óbvio que eu senti. Ele falou que sentiu, mano, a falta dela, né, nesse tempo aí. Pô, você falou a verdade, mano. Tá vendo? É, porque na verdade, realmente, tipo, assim, né. Você vai realmente me dar mais atenção? Ou você tá falando só da boca pra fora? Ô, ele tá falando se vai dar mais atenção, ó. Eu falo a verdade, eu sempre te dei muita atenção, mas eu prometo dar o dobro. Ele vai dar o dobro, ó. Verdade, verdade, gente, verdade. Você começou com outras meninas nesse tempo que a gente tá terminado? Não, não, não comecei com nenhuma. É, nenhuma. Ó, mentira, mas eu tenho uma explicação. Caramba, mano, eu esqueci que essa máquina dava um choque. Mas tá bom, eu vou falar a verdade, eu realmente comecei com outras meninas, mas não com outra namorada. Eu comecei com a minha mãe, comecei com a minha tia, e, no máximo, com a Larissa e com a Nina. É, ele tá falando, tipo, porque conversou com meninas, mas, tipo, meninas, tipo, assim, namoradas e tal, né. Porque a máquina não vai achar, tipo, assim, que é uma namorada, entendeu? Uma esposa. Pode ser qualquer menina, pode ser uma amiga do Reinaldo, pode ser a mãe, a tia, qualquer pessoa. E do avó, entendeu? Nessa menina, tipo, namorada, né. Pelo amor de Deus, né, mano? Não vai pensar, ah, é uma namorada. Não. Então, ó. Mãe, eu quero realmente ver se você tá falando a verdade. Isso que ele falou que ele tava falando com a mãe e com não sei quem é verdade. Nossa, meu Deus. Vamos ver se é verdade. 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 Tá vendo? Eu falei a verdade. Você realmente falou a verdade. Tá bom. E eu aceito namorar com você de novo. Eu tô bebendo e tudo. Nossa, que fofo. Tinto nisso, eu consegui reconquistar a Aninha. Não tinha que ter comprado mais um presente, mas não sabia se ela ia aceitar, mas agora que ela voltou a ser minha namorada, olha o que eu tenho aqui. Duas passagens pra um super cruzeiro nos Estados Unidos. Ah, você tá brincando? É. Pera, a gente tá namorando de novo. E a gente ainda vai viajar junto? Exatamente isso. E esse foi o vídeo. Tá vendo, mano? E como vocês perceberam, galera, sim, eles voltaram a namorar. Não sei se posta realmente, mas tá aí, né, mano. Com esse sinal, eu acho que, é, realmente eles voltaram a namorar, mano. Porque, caraca, velho. E esse cruzeiro, entendeu? Esse negócio desse cruzeiro, realmente ele postou e tal. E realmente foi. Entendeu? Então, esse vídeo acho que foi gravado há, tipo, algum... Algumas semanas, eu acho. E realmente ele reconquistou, cara. Ele realmente voltou com ela. Caraca, mano. Meu Deus, eu tava querendo que esse dia chegasse, mano, de novo. E agora, com esse vídeo, ele voltou com ela. Falei, caraca. É porque, tipo, eu acho que ele voltou porque, realmente, tipo, essas coisas não se brincam, entendeu? E eu falava, ah, que só, tipo, eu só tava, tipo, usando com vocês falando que a gente voltou. Então, eu acho que isso não se deve brincar, tá ligado? E, mano... Ou eu não sei se aquele vídeo lá, tipo, que eu postei falando, tipo, assim, que eles terminaram e tal. Você acha que quando a gente fizer aquele vídeo, não sei se que realmente aquilo foi combinado. E eles estavam querendo, tipo, assim, voltar agora, entendeu? E, sei lá, eu não sei. Mas, mano... Mas, tipo, assim, isso é, tipo, esse negócio do dinamômetro, de casamento, essas coisas... Isso é uma coisa que não se brinca, então, esse negócio de relacionamento, entendeu? De uma pessoa coeficiente uma pela outra. Esse negócio, tipo, assim, a gente não se brinca. E, tipo, isso não se brinca, tá ligado? Meu Deus, o pau todo. Então, mano... Finalmente, eles voltaram, eu tava muito agoniado porque eles voltaram assim mesmo. Eles são casais totalmente lindos. Os dois, tipo, assim, eles são um casal que... Que, tipo, assim, não dão muito certo, entendeu? Tipo, os dois, tipo... Sem, tipo, estarem juntos, não dá, mano. Tem que ver esse vídeo por causa disso, mano. Se gostou, deixa o like no meu canal aí, mano. Então é isso, galera. Até o próximo vídeo. Valeu, falou... E aí E aí